Você se lembra quando a gente se encontrou Tava chovendo e te pedimos guarda-chuva Foi inevitável não lembrar do nosso amor Era o momento de tirar todas as dúvidas Por que você nunca mais me atendeu no TEL? Por que você me bloqueou em todas as redes? Por que cê disse não querer um outro amor? Por que tá de aliança e se enrolou pra responder se era um novo namoro? Saiba você que eu tô suave Lembranças já não me controlam mais Quando a saudade bate forte Eu penso que eu mereço mais Eu penso que eu mereço mais Saiba você que eu tô suave Lembranças já não me controlam mais Quando a saudade bate forte Eu penso que eu mereço mais Eu penso que eu mereço mais Você se lembra quando a gente se encontrou Tava chovendo e dividimos guarda-chuva Foi inevitável não lembrar do nosso amor Era o momento de tirar todas as dúvidas Por que você nunca mais me atendeu no TEL? Por que você me bloqueou em todas as redes? Por que cê disse não querer um outro amor? Por que tá de aliança e se enrolou pra responder se era um novo namoro? Saiba você que eu tô suave Lembranças já não me controlam mais Quando a saudade bate forte Eu penso que eu mereço mais Eu penso que eu mereço Saiba você que eu tô suave Lembranças já não me controlam mais Quando a saudade bate forte Eu penso que eu mereço mais 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 Eu penso que eu não me controlava mais Eu penso que eu mereço mais